Aeroporto Internacional de Belém Aeroporto Internacional de Belém Aeroporto Internacional de Belém Aeroporto Internacional de Belém Esse é o nosso hotel em Salvador O Otum O Otum Aqui é o lobby interno do Otum O restaurante O Otum O Otum O Otum O Otum E o caminho para a área de piscina Aqui Vemos a área de piscina do hotel O Otum Café da manhã O Otum Vamos lá. 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 Centro Histórico de Salvador. E aqui é a Catedral. Catedral de Salvador. Catedral de Salvador. Vamos lá. 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 Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse foi o carro. Vamos lá. 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 Ela acertou, vocês vão precisar acolhá-la, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Praia de Arendep, litoral norte de Salvador. Isso aí é um time de manguaceiros, bebendo, tamanha segunda-feira. Praia de Arendep. O mar está agitado. A praia muito bonita. 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 Ainda TRECHO DA ESTRADA DO COCO Baía. Praia de Guarajuba. Norte da Baía. Praia de Guarajuba. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. 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 Eu gosto mesmo de todos os lugares. Nacajú, até o beiro-a-mar. Nacajú, até o beiro-a-mar. Nacajú, até o beiro. 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 Nacajú. Nacajú, até o beiro. 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 Amém. 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 Praia do Atalaia. Aracaju. Estamos aqui na balsa, que atravessa o rio Vaza Barris, em Aracaju, indo na direção de Mangue Seca. Aplausos. Na tinta. Tchau, tchau. 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 Aqui é o restaurante em Mangue Seco, local de desembarque. Tchau. 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 Mangue Seco. Tchau. 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 O que é isso, Pedro? Esta é a cidade de São Cristóvão, primeira capital de Sergipe, fundada em mil quinhentos e mil seiscentos e pouco. Isto aqui é o Centro Histórico. Lá em frente nós temos nosso Cristo lá em frente. Lá direita avistamos o aracate de um pedacinho, o mosteiro e avistamos o São Cristóvão lá de cima do Cristo, que é um pouco mais alto. E o braço dele, você pode observar que está um pouco fechado nele, e o do Rio está com o braço aberto. quando vai bater palma, este é o nosso bativeiro, onde ela pode bater palma. E aquele telhado, madame, naquela casa lá em frente, aquela igreja aqui é a Matriz, que é a Nação da Vitória, e São Cristóvão, que é uma das principais aqui na cidade. O altar dela é de madeira? As três portas são de madeira, agora as duas portas tem bastardadas duas navias e são indicação. Mas tem fim, tem um altar. Tem um altar. Tem um altar também, sim, que é chamada Parcudo, né? Ainda são cristóvão. Ainda são cristóvão. Ainda são cristóvão. Ainda é que sim, é chamada Parcudo de a vitória e são cristóvão da sua palestra. Faz o limite de madrugada e a gente tem uma história aqui para aguentar o que é baiente. Co-chimpa. O carácter de a vitória, você vai dar uma grande graça. Você não pode dar uma graça com a matriz? Não pode dar uma graça com a entrepada? Eu tenho que dar uma graça com a matriz aqui e a matriz aqui em cima da vitória. Eu tenho que dar uma graça com a matriz, e a matriz. Eu tenho que dar uma graça com a minha vida. Eu tenho que dar uma graça com o que? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto